Wicked é de longe um dos musicais mais premiados e famosos de todos os tempos na Broadway. Depois de longos anos entrando em tour mundial, veio ao Brasil duas vezes. Duas residências de extremo sucesso. E agora, mais do que merecido, ganhou o seu filme e nós temos o primeiro teaser, finalmente. E é aqui com muita felicidade que eu vou falar pra vocês que saiu a primeira espiadinha de Wicked. Assim, eu vou dizer que eu dei play. A Thumb já era maravilhosa, mas eu dei play. E esperando uma loucura. Foi uma loucura, mas é tão rápido. É literalmente um teaserzinho. Porém, tá lá, Thanksgiving, que é o dia de ação de graças lá dos Estados Unidos. Que se eu não me engano, não é em julho ação de graças dos Estados Unidos? Não, não. Deixa eu ver que dia que é, peraí. Ah, é 28 de novembro. 4 de julho é outra coisa. Mas também, né, gente, eu não moro lá e não tenho obrigação de saber os feriados de lá. Eu quero saber os feriados daqui, né, gente, que é brasileiro. É verdade. Mas não é esse o caso. O caso é que, então, sai em novembro. E é claro que já foi um AOE, já recebi muitos directs, o pessoal me mandando, falando Meu Deus, você deu uma olhada, você viu. Eu tenho os meus pareceres a respeito do lance todo. Assim, mas já pra falar pra vocês que eu achei maravilhoso, que eu fiquei arrepiado, que eu fiquei apaixonado pelas imagens. E só por isso eu resolvi trazer pra vocês aqui uma análise mais completa de tudo que a gente viu. E linkar mais ou menos com a história. Olha, então assim, eu não sei se é spoiler, porém, essa análise de trailer, ela não vai ser cega, porque a história já existe, né? Então, muitas das coisas mostradas ali, a gente já sabe do que se trata aí. Então, tipo assim, vai ser na lata. Não gostou? Se mata! E tivemos o Mágico de Oz no trailer. Eu, nossa, eu pirei. Fizeram uma pequena mudancinha, que eu vou comentar no momento em que aconteceu. E foi uma mudança... Não mudança, foi drástica. E eu acho que foi pra, realmente, desassociar o íqued de O Mágico de Oz. Chega! Porque existia muito esse lance, né? De, ah, é a história não contada das bruxas de Oz. E aí, o pessoal queria que fosse canônico ao Mágico de Oz. E aí, é aquilo, né? O livro teve a aprovação dos personagens pra poder ser lançado, porque é a Glinda, é a Bruxa Má do Leste, apesar de que ela não é chamada de Bruxa Má do Leste, nem Bruxa Má do Oeste. Mas é a Terra de Oz, então é o Mágico de Oz. Ou seja... E aí, quando a gente linka muitos dos acontecimentos, meio que, pra mim, pelo menos, eu nunca considerei o íqued canônico. Eu sempre considerei uma história sobre as bruxas uma outra visão sobre como tudo aconteceu, entende? E eu acho que o trailer meio que trouxe essa ideia pra gente. Porque os personagens de O Mágico de Oz aparecem aqui, porém, teve uma mudança extremamente simbólica na Dorothy. E essa mudança é que poderia fazer a ligação de o íqued com o Mágico de Oz, e aqui não fez. Então, acaba que, por enquanto, canônico, canônica, eu acho que é mesmo Oz Mágico e Poderoso, que é aquele lançamento da Disney. Aquele é mais canônico com o Mágico de Oz do que o íqued. Mas a gente vai ver tudo isso agora, e vocês vão entender. Então, fãs, por favor, não me matem, até porque eu não tô falando mal. Só tô falando que, né, pra mim não é canônico ao Mágico de Oz. Mas é uma história fantástica, maravilhosa, enfim. Relaxa! É que dá medo, né? Eu tenho um pouco de medo da fanbase de Wicked, e tenho um pouco de medo da fanbase da Ariana Grande. Não quero problemar com vocês, gente, pelo amor de Deus. Então vamos lá, vamos falar do teaser espiadinha que nós temos de Wicked. E como é bastante coisa e a gente gosta de falar, 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 então bora começar já analisando as imagens do trailer, porque... Ih, tá bacanésima, né? Vamos lá. Pra começar, o trailer abre com este chapéu maravilhoso. É o chapéu da Elphaba. Chapéu da bruxa amada, a bruxa verde. Pra quem não é chegado ao Wicked, né? Porque em Wicked ela chama Elphaba. No Mágico de Oz é apenas bruxa amada oeste. E em Oz, Mágico e Poderoso, é Teodora. Pra quê? E esse chapéu eu acho muito incrível, porque ele é que dá a silhueta da gata, né? Ele é o símbolo maior de uma bruxa, e é o símbolo maior da bruxa de Wicked. Até porque nós vamos ter aí um momento no trailer que ela arruma o chapéu do jeitinho que... Nossa, que fica incrível. E que lembra o pôster de Wicked, pelo menos pra mim, sabe? Em seguida, temos ela passando as mãos nos tijolos amarelos. Os famosos tijolos amarelos da Terra de Oz. E eu amei, porque o tamanho da unha dela tá fantástico. E olha, tem uma diferença, tá? Porque lá pro meio do filme a gente vai ver que a unha dela tava menorzinha. Então, quando ela chega na academia e tal, pra poder estudar, né? Que é onde ela conhece a Glinda e tal. Parece que ela ainda é menos a bruxa má do oeste do que nesse momento, quando ela se depara com a estrada de tijolos amarelos destruída. Porque a unha dela aqui tá muito mais pontuda e muito maior. Muito mais bruxona, sabe? E eu adoro. Depois nós temos um grande... Parece que é um tipo de metrô de Oz, né? Metrô, trem. É uma locomotiva aí de Oz, que eu achei fantástico. Designer. Tá chiquérrimo. Tá assim... É engraçado, né? Porque tem o ar de... É aquele futurista dos anos 70. Sabe quando nos anos 70 eles imaginavam como que ia ser o futuro? Aí eles pegavam vários elementos aos 70 e meio que tecnologizavam. Tipo... Sabe? Enfiavam tecnologia no babado. E isso aqui parece muito pra mim. Porque ele tem essas grandes ferragens que parece aquelas peças de relógio, né? Que faz o relógio funcionar e é grandão e tal. Então, ao mesmo tempo que ele é... Ele tem um designer que parece futurista ainda assim. Tem uma engrenagem dentro dele, né? Então ele não é automatizado, digamos assim. Eu achei lindo demais. E a fotografia tá maravilhosa. Um vasto assim de nada, né? Tipo... Nada que eu digo, nenhuma construção, nada. Só... O que que é isso? É tipo trigo? Acho que é trigo, né? Só trigo e vai embora. Tá encantadora. A terra de Oz pra mim tá encantadora aqui, viu? Tá bem legal. E o primeiro vislumbre da escola onde a Elfaba e a Glinda se conhecem. Eu achei lindo, fantástico. E o mais legal é que a gente sabe que isso foi construído de verdade, né? Isso que pra mim ganha, assim, 300 mil pontos. Porque houve, né, esse medo do budget do filme. Eu lembro que em alguns fóruns eu fiquei sabendo de discussões assim. Meu Deus, eles estão gastando muito dinheiro pra produzir esses cenários grandiosos. E eles têm que tomar cuidado com os efeitos visuais. Porque é wicked, né? Então, obviamente que eles usaram bastante CGI. Se você não tiver budget pra um bom CGI, acaba que fica meio cagado, né? Então eu lembro que o pessoal do fórum, os fãs, estavam com medo. Mas assim, olha, nada como. Porque a gente olha, e por mais que o CGI hoje em dia seja fantástico mesmo. Seja uma coisa, assim, extraordinária. A gente vê que é CGI. A gente vê um... Tem um bagulho fake. E aqui a gente vê que não é fake, né? A gente vê que é o lugar mesmo. Construído tá lindo demais. E abemos a Ariana Grande como Glinda chegando no barco toda chiquérrima. Eu adoro essas adaptações. No musical, eu lembro que na primeira versão, ela chegava sentada... Eu amava. Ela chegava sentada em cima das malas, assim, toda maravilhosa. Em cima da... Eu não lembro se era Louis Vuitton, mas parecia assim. O designer parecia a Louis Vuitton. E eu achava aquilo chiquérrimo. Claro que aqui, ela não vai chegar em cima das malas. Porque não faz sentido. O musical tem como proposta ser mais realista. Então ela tá chegando chiquérrima. Num barco chiquérrimo. Lotado de coisas dela. Porque ela é maravilhosa, riquíssima e tal. Eu achei que ia ser a coisa mais linda desse mundo. Tá maravilhoso. Não, eu amei. A gente tem um pequeno momento da Elphaba passando, né? Arrumando o cabelo ali. Também amei o fato do cabelo dela ser canicalon. Porque remete à cultura, né? E como a Elphaba é feita aqui pela Cynthia Rivo. Que é uma atriz preta. Então, eu achei que isso ficou fantástico, né? Ela ficou maravilhosa. E aí, a Glinda fala pra ela... Você é verde? Ela toma um susto e fala, né? Você é verde? Ela fala... Eu sou? Então, tipo... Eu sei que nesse momento, elas se odeiam, tá? Então, assim... É, num primeiro momento, elas... Nossa Senhora da Aparecida jogam uma pra lá, outra pra cá. E por incrível que pareça, não. Por uma adversidade do destino, elas acabam ficando juntas no mesmo quarto. Eu quero ver como é que vai ser isso. Como é que vai ser... Como é que eles vão trazer esse momento. Porque é aquilo, né? A gente tem a referência do musical. Mas no musical, é de uma forma bobinha que elas vão parar no mesmo quarto, né? A Madame Morrible, que vai aparecer ainda, pergunta quem se voluntaria pra ficar com a Elfaba no mesmo quarto. E aí, a Glinda levanta a mão. Mas, na verdade, ela tá falando com os amiguinhos dela, que é esses dois aqui que tá dos lados. Sobre algumas restrições que ela não gosta e tal. Uns bagulhos que ela não tá gostando de ver ali. E ela fala... Ah, ótimo, Glinda. Que bom que você é uma boa pessoa e tal. Só que aí é bobinho, né? É meio bobinho aqui. Eu acho que vai ser de uma maneira mais... Eu, pelo menos eu acho, né? Que não vai ser tão bobinho assim. Até porque o filme tá propondo aquela grande pegada de aventura. Parece que nós vamos ter uma boa de uma aventura. Com drama, né? Com drama de relacionamento e tal. E é sobre isso, né? O Wicked é sobre amizade, enfim, confiança e tudo mais. E preconceito, claro. É maravilhoso. Então, o jeito que a Elfaba responde, parece que é um jeito meio sarcástico, meio cínico, né? Tipo... Ah, meu Deus! Você é capaz de ver que eu sou verde. Você é capaz de ver o óbvio, sabe? Tipo, meio isso. Eu acho que é isso. Detalhe pro designer do óculos, da Glinda, que... Gente, que lindo! Eu já... Eu não uso óculos, mas eu já quero um desse. Na verdade, eu uso de descanso de vez em quando, né? Quem me segue no Instagram já deve ter me visto com o meu óculos de descanso. Mas eu já quero um desse. Olha isso. É um símbolo do infinito, praticamente, né? Porque a armação meio que dá a volta, vai pro outro lado. Isso aqui tá fantástico. Olha, vai irritar e vai vender horrores, tá? Eles vão conseguir fazer marketing e vender muito esse estilo de óculos. Porque, além do mais, ficou lindo nela, né? Na Cintia. A Cintia tá... Ela tá linda, né? Ela tá muito... Aff, Maria. Adorei. Adorei, adorei, adorei. Design de... Não sei se é design de produção, design de arte, maquiagem, cabelo e maquiagem. Arrasaram, tá? Foram muito bem. E aí, eu quero comentar esse momento que ela coloca o chapéu, tá? Aqui, tá acontecendo uma festa e elas meio que convidaram a Elfaba pra meio que humilhar a Elfaba, né? Só que aí, quando ela chega nessa festa, ela acaba sendo... Eu não vou dar muito spoiler. Ela acaba sendo muito legal com a Glinda. E a Glinda, no final, se arrepende, fica super sem graça de ter dado esse chapéu pra ela. Mas só que aí, ela pega o chapéu e ela fala, então, se é isso, então, ótimo. Então, me dá o chapéu, eu vou vestir o chapéu. É que ela fala pra você, olha, chega dessa palhaçada, chega de vocês, seus chatos. Eu sei, ninguém gosta de mim, eu não quero que vocês gostem. Pra mim é uma honra vocês não gostarem de mim. É fantástico, ela coloca esse chapéu e depois ela sai daí voada. Não voando, mas voada. E eu amei o jeito que ela coloca o chapéu, porque é tipo, a gente vendo que a personalidade dela, ela vai ser tentada. Até que a personalidade dela vá se tornando esse tipo de pessoa. E é engraçado, porque o Wicked é isso. Ela é diferente. Então, quando ela começa a ir contra os poderosos, digamos assim, facilmente eles colocam todo o povo contra ela. Porque ela é verde, porque ela é diferente. Então, tipo, o preconceito pela forma dela, rapidamente já fala mais alto. E aí, todo mundo compra a ideia de que ela é realmente perigosa. Ela é verde, né? E é bem tenso, só que aí é só na segunda parte. Então, acho que o trailer nem vai... Quando sair o trailer, né, mesmo, mais longo, acho que ele nem vai explorar isso. Temos um momentinho dela estudando com a Madame Morable, que é a diretora da escola, que eu me lembro, ela é diretora. Olha, vão ter grandes fãs do Wicked aqui. E aí, vocês comentam, eu assisti o musical duas vezes, apenas. Teve gente, gente... Tinha uma galera que tava indo, tipo, pela trigésima vez. Uma loucura, tinha gente que sabe de cor. Tudo. Eu sentei do lado de um menino e uma menina, dois amigos, que eles sabiam de cor. Tudo. Eu fiquei impressionado. E aí, vocês me corrijam aí, mas... Essa é a Madame Morable, e ela é, acho que a diretora da escola. Eu amei o climão dela. Eu adoro, porque ela fica fascinada com a Elfaba. Por conta do quão poderosa ela percebe que a Elfaba é, sabe? Então, tipo, o poder todo que a Elfaba emana, ela fica, tipo, ah... Porque ela tem propósitos pra Elfaba, sabe? Tipo, ela tem um negócio assim, tipo, Elfaba, você vai ser valiosa pra gente. Isso é incrível. Esse momentinho simbólico, que é o... Eu acho, né? Acredito eu, que esse momento é quando a Elfaba voa pela primeira vez. Que aí ela, tipo, pega a vassoura e sai voando, elas estão ali vendo a Elfaba voar. É assim, tem coisas que eu acho que dá pra eu comentar e smilçar mais. Só que eu acho que tem coisa que aí eu... Só dá pra eu falar mais. Talvez eu faça um outro vídeo quando sair o trailer longo, né? O trailer mesmo, o trailer oficial. Aí eu faço um vídeo com um momentinho tranquilo, um momentinho com spoilers, né? Pra não estragar tanto também a experiência. Apesar de achar que boa parte do público vai já sabendo do que se trata a Wicked, né? Madame Marble melhora aqui, olhando bem pra cara da Elfaba. Falando que quando ela aprende a controlar as emoções dela, o bicho vai pegar. Tá maravilhosa, tá fantástica. E sabendo o arco dessa personagem, eu tô esperando muito. A Michelle Yeoh tem que entregar, gente. Tem que... Ah, nossa senhora, viu? Tudo em todo lugar ao mesmo tempo, pelo amor de Deus. Temos o Fieiro. E olha o que eu falei pra vocês, gente. Olha a unha da Elfaba. Vocês estão vendo como tá diferente lá da abertura, a unha dela? Como na abertura a unha dela parece que tá mais mortífera. Tá trazendo mais um ar de vilanesco nela, sabe? De vilanesca, no caso. Eu acho que, enfim, vai ter essa influência da unha. A gente vai ter que ficar de olho na unha dela pra catar o que que tá acontecendo, sabe? E aqui o Fieiro, que é o galãzão de Wicked. Vazaram já algumas imagens dele com a Glinda, acho que depois do casamento. Ou antes do casamento, não sei se aquele era no Noivado. Acho que era no Noivado, que aí também eu me confundo um pouco na história. Mas dele com a Glinda lá na terra dos Mutchkins, tá incrível. Eu achei ele bem gato, assim, pra ser o Fieiro, um jeitão. Apesar de sempre ficar aquele ar pra mim, porque como eles se conhecem na escola... É, apesar de que também ele tinha que fazer match, era com a Cynthia Erivo, né? Assim, no final das contas, não dando spoiler, mas ele tem que fazer match é com a Cynthia Erivo. E eu acho que esse cara fez um match maravilhoso com ela, viu? Incrível, Fieiro. Também. E a química das duas, né, gente? A química da Ariana Grande e da Cynthia Erivo, aqui é a... Assim, ó, vou falar pra vocês que, se vocês se inseram aqui, eu estou esperando pra ter uma opinião sobre a Ariana Grande, interpretando a Glinda na hora que sair. Por quê? Eu tenho muito Kristen Chenoweth, que é quem faz ela originalmente, que fez pela primeira vez, né? E até as outras Glindas, mesmo, da Broadway. E a Fab Bang, que é quem faz aqui no Brasil. E é um jeito, é um timbre de voz, é uma coisa que dá ódio. A gente tem ódio dela, sabe? E eu quero muito ver se a Ariana Grande vai conseguir entregar isso pra gente. Porque eu acho ela tão meiga, sabe? O rostinho e tal. Eu quero ver se ela vai conseguir entregar essa bitch pra gente, sabe? Porque eu não sei, eu não consigo ver. E por enquanto, aqui no trailer que saiu, eu consegui ver ela assim. Ahn, chatinha. Sou meio chatinha. Pô, você é verde, sabe? Mas não consegui sentir ela cínica. Não consegui sentir ela, sabe, FDP? Ainda não. Porém, a virada, né, o arco do personagem, ele acontece. E aí as duas se tornam realmente comparsas. E esse momento aqui traz pra mim exatamente esse sentimento de química entre as duas. Eu acho que vai ser... Aí é fantástico, tá? A Glinda, depois do arco, eu acho que a Ariana Grande vai abalar Bangu, tenho certeza. Agora, antes do arco, eu tô curioso pra ver. Se ela vai conseguir entregar, se ela vai barbarizar, sabe? Saiu matéria e tal de que ela é muito fã de Wicked, que ela sempre sonhou em interpretar a Glinda, né? Desde pequena, ela assistia, sabia as músicas e tal. Então, a gente sabe que ela sabe como é que é a personagem. Como que a gente gosta da personagem. Então, vamos ver. Aqui eu acho que é da terra dos Mutchkins. Eu queria comentar só que isso tá lindo. Isso está extraordinário. Tá maravilhoso. Tá aconchegante, acolhedor. A escolha das cores. A disposição de como tudo isso, né, dessas flores, como isso tá acontecendo. Eu acho que a cidade dos Mutchkins, que é a cidade que a Glinda cuida, porque, se vocês repararem bem, o miolinho ali tá bem amarelo. E é exatamente aí onde a casa da Dorothy cai e mata a irmã, né, da bruxa Amado Leste. No caso, a irmã da Elphaba. E aí, a Elphaba vem doida, vai atrás da Dorothy e tal. Isso no Mágico de Oz. Aqui também acontece algo parecido. Também teremos o Mágico de Oz. Já comentei com vocês no começo do vídeo. E aí, eu tô louco pra ver como é que vai ser isso. Mas essa imagem, eu tive que comentar que ela tá deliciosa. Tá maravilhosa. Mas eu tô completamente apaixonado. Aqui, acredito eu, que seja quando elas chegam na Cidade das Esmeraldas. E aí é venham ver esse mundo. Será que as músicas vão vir em português também? Será que vão dublar? Ou será que vai ser só em inglês? Acho que vai ser só em inglês, né, eu acho. Até porque eu fico com muito ódio. Porque eu sei cantar as versões em português do musical. Só que aí, de repente, se quando for pro filme, houver aquele negócio de direitos, os tradutores que fizeram para o musical. E aí, é diferente dos direitos da letra para o filme. Não pode comprar a mesma letra. Então, tem um lance assim. Aí, vai ferrar, né? Que aí, de repente, eles cantando de uma outra maneira que não venham ver esse mundo esmeralda, vai ficar meio ruim pra mim. Mas eu adoraria, porque eu ia adorar assistir esse filme completamente em português. E ia adorar assistir esse filme completamente em inglês também. Porque, né? Eu amo. E as duas estão aí, como eu disse pra vocês, explodindo em química. Nossa, maravilhosa. A Cíntia, ela consegue passar aquele ar inocente, né? Que, nesse momento, ela ainda tá esperançosa, inocente. Ela ainda tá, ai, querendo que tudo dê certo, vai dar tudo certo. Otimista. Eu amo. Um pequeno vislumbre da cidade das esmeraldas que não está diferente do que eu achei de como ela seria. E ela está fantástica. Eu amo, eu amo esses arabescos. Eu amo o dourado com o verde. Isso fica a coisa mais linda desse mundo. Assim, se eu pudesse fazer algo pra mostrar pra vocês o quanto eu amei visualmente, eu explodiria aqui agora. Quer dizer, eu amei! Tá lindo! Lindo, lindo, lindo! Eu acho que vai ser um deleite. Esse aí, eu não sei se eles fizeram o cenário CSGI, sabe? Pelo menos, eu não lembro de ter vazado fotos desse cenário. Mas se eles montaram, ai, a única coisa que me dá pena é desmontar. Porque, ai, acabou a desmonta, joga fora, recicla. Gente, lindo desse jeito. Tinha que pôr gente pra morar aí. Aquelas loucas. E chegamos ao momento crucial desse vídeo. Temos um pequeno frame do pezinho da Dorothy chegando. Nós sabemos que é a Dorothy por conta do vestido de xadrez azul e por conta do Totó que tá ali no chão, logo atrás dela. Porém, os sapatos de rubi aqui não são de rubi. Parece cristal, couro branco. Parece uma outra coisa. Mas tá lindo. E é aqui que entra aquele assunto que eu comentei com vocês sobre ser canônico ou não. Eu acho que aqui os produtores de Wicked quiseram se abster da ideia de que o Wicked é canônico ao Mágico de Oz que a gente conhece. Porque se é uma coisa que é simbólica e completamente a imagem de um Mágico de Oz são os sapatos de rubi. Tanto que em vários posters, imagens de divulgação, o que eles usam é os sapatos de rubi pra representar o filme como um todo. O vermelho do rubi ou a estrada de tijolos amarelos. É aquilo. Se eu bater o olho, o sapato é de rubi vermelho, é o Mágico de Oz. Então eles tiraram o maior símbolo do clássico. E aí fica, Wicked é a história? Essa é a história das bruxas que nós vemos em O Mágico de Oz? E aí, pra mim, fica essa resposta. Essas não são as bruxas de O Mágico de Oz. Desse Mágico de Oz que a gente conhece, dos sapatos de rubi. Entenderam? Eu acho que aqui ficou claro que o Wicked é o Wicked e o Mágico de Oz é o Mágico de Oz. O Mágico de Oz que acontece dentro do universo de Wicked, ele é de um universo diferente do Mágico de Oz que acontece no Mágico de Oz clássico que a gente conhece, sabe? Pelo menos é dessa maneira que eu tô vendo as coisas agora. E como se falar no multiverso tá muito em alta? Então é isso, gente. Pra mim é um multiverso onde a história do mundo de Oz está sendo contada de uma maneira diferente. E nesse multiverso nós temos a Dorothy, porém não temos os sapatos de rubi, não temos algum dos elementos clássicos do filme que a gente conhece. Agora, trazendo o lance de Oz Mágico e Poderoso lançado pela Disney, eu sei que quando os produtores lançaram a ideia da Disney era fazer uma trilogia, era lançar Oz Mágico e Poderoso, depois eles iam lançar mais um, e depois eles iam lançar o Mágico de Oz que ia ser o remake de O Mágico de Oz dos anos 30. Com a chegada da Dorothy, a descoberta, ela descobrindo que o Oz não é tão poderoso e tal. E aí me pega, porque também eu não sei como é que eles iam contar essa história. Eu fiquei curioso. Porque todo mundo sabe que o grande lance de O Mágico de Oz é que quando a Dorothy chega, a história gira em torno dela acreditar que o Mágico de Oz é realmente mágico e vai salvar ela. Achou errado? E aí a gente assiste tendo esperança junto com ela até que ela descobre que ele não é mágico. Que ele veio do Kansas igual a ela, que ele veio de balão e tal. Isso ela descobre no clássico. Então quando a gente tem Oz Mágico e Poderoso, ele realmente vem do Kansas, ele chega de balão, exatamente como ele fala no Mágico de Oz. Então esse era o arco que os filmes iam fazer. Era canônico. Mas eu nem sei como é que eles iam fazer o remake do Mágico de Oz com a gente já sabendo quem é o Oz. Isso que é muito curioso. Que eles lançassem a produção. Mas não rolou, infelizmente. E aí essa imagem, que é o sonho dos produtores da época, dos anos 30 do Mágico de Oz, que seria eles usarem um leão de verdade pra ser o leão covarde. E não foi o que aconteceu, porque não dava, né? Naquela época o CGI... Não tinha CGI, praticamente. E não ia rolar eles usarem o leão de verdade. Não dava, simplesmente. Então aqui, pelo jeito, teremos o leão de verdade. Eu não sei se eles vão mostrar a cara deles. Eu fico com essa dúvida. Porque em Wicked, no musical, não mostra. É só silhueta e tal, não mostra a cara. Aqui já mostrou que eles estão lá, e já mostrou eles de costas, né? E olha só, essa é a história do Mágico de Oz. Porque quando eles chegam pra falar com o Mágico de Oz lá no clássico, o Mágico de Oz fala a mesma coisa que o Jeff Goldeblum, que é o Mágico de Oz dessa versão, fala pra eles. Traga pra mim, que é a vassoura. Então, tipo, aqui quando ele fala traga-me, nós vemos a Cynthia Erivo segurando a vassoura, que é o que ele pede. E aí, no clássico, a gente vê ela indo buscar a vassoura, joga água na bruxa e faz com que ela derreta. Aqui, também acontece a mesma coisa. Então, são muitos pontos que trazem essa canonidade. Não sei se essa palavra existe. Mas o principal, o primordial, o mais simbólico de todos os tempos, não está aqui. Ele é o que quebra a ideia. Interessante. Mas eu estou completamente apaixonado por esse frame, pela ideia. E aí, o Mágico de Oz, Jeff Goldblum, como o Mágico de Oz, eu achei que ele está maravilhoso. As poucas imagens que ele apareceu aqui já me deu o ar que o personagem precisa ter, que é esse ar de sacana, porque ele é sacana. Eu acho que ele é um muito bom ator, o Jeff Goldblum. Eu quero muito ver o entrosamento entre ele e a Madame Marvel. Acho que vai ser bastante gostoso de assistir. E aí, um punhado de imagens que eu quero comentar com vocês, rápido agora. A primeira delas, esse momento em que a Elphaba está voando aí dentro dessa torre. Essa torre parece a torre da Cidade das Esmeraldas. E ela ainda não está montada na vassoura, ela está só segurando. Porque pelo que eu me lembro, me corrijam, mas eu acho que ela não precisa nem da vassoura para voar. Ela poderia voar sozinha, mas ela voa com a vassoura. Ah não, estou impromando as ideias. Isso acontece no Oz Mágico Poderoso, que ela não precisa da vassoura. Ela só voa com a vassoura porque o Oz zoa com ela quando eles se conhecem, que ele pergunta se ela voa numa vassoura porque ela fala que ela é uma bruxa. Então assim, amei essa imagem. Marble vindo maravilhosa com aqueles macacos de asa atrás dela. Também clássicos, que a gente conhece esses personagens e o Mágico de Oz e eles estão aqui. Achei maravilhosa a imagem. E aquele luxo que é o castelo da Cidade das Esmeraldas por dentro. Esse cenário também está... Ai... Vocês sabem como eu... Quem é velho no canal sabe como eu sou louco por cenário, né? Eu estou pirando com todos os cenários de Wicked. O momentinho da Ariana Grande com certeza cantando Popular. You know I'm a popular. Toda de rosa correndo lá pela academia pela escola girando e tal. Eu acho que isso vai ser também o momento. A Glinda dentro da bolha, né? Ariana Grande dentro da bolha. E aí esse vestido fantástico maravilhoso, lindo. Que inclusive faz referência pra mim ao vestido da Glinda do Mágico de Oz que é também nesse tom de pêssego e tal. Mas também esse monte de camadas que ele tem também me lembra o vestido da Glinda de Oz Mágico Poderoso o último vestido que ela usa que também tem detalhes cor de rosa por baixo. E isso me fez lembrar me acelerou meu coração. Essa riqueza de detalhes no cenário o dourado o verde o céu esse rosa essa bolha tá tudo maravilhoso eu tô muito fanzoco. Por fim a Elfa vai pulando lá de cima quebrando essa parede de vidro e voando e esse vai ser aquele momento que eu falei pra vocês muito simbólico onde ela simplesmente pula, voa e vai todo mundo ver ela voar pela primeira vez e eu acho que como é um momento de muito impacto no musical então com certeza eles vão fazer um momento de muito impacto visual no cinema porque eu quero que acelere o nosso coração eu tenho certeza que eles vão criar de uma maneira que quando chegar a hora dela voar o nosso coração vai vir na boca e aí vai ser aquele voo fantástico e já dá pra ver que com muito pano com uma capa muito grande porque a gente quer isso a gente quer que a capa abra a gente quer um acontecimento no ar vai ser maravilhoso gente do céu olha incrível incrível maravilhoso que teaser é esse como eu falei pra vocês é uma espiadinha aqui o vídeo ficou grande porque a gente vai parando e comentando e cada momentinho mas gente é um nada você bota pra assistir e começa a terminar você fala gente que mais por favor eu quero mais mas agora teremos mais só quando for lançado o trailer mesmo o trailer longo e aí com certeza vai ser um trailer focado na parte 1 porque aqui nesse teaser nós temos momentos com certeza do que é da parte 1 e do que é da parte 2 porque eu acho que os filmes eles foram vai ser parte 1 parte 2 e a parte 1 vai ser o primeiro ato mesmo de Wicked e provavelmente vai terminar com o voo da Elphaba e a parte 2 vai ser dali em diante que inclusive vou falar pra vocês tá a minha opinião eu gosto da parte 2 mas vários momentos eu acho eles mais caidinhos um pouquinho mais caidinhos no musical sabe acontece mesmo que a parte 2 ela pega um ritmo um pouco mais lento e eu tô louco pra ver como é que eles vão fazer isso no filme porque em um filme isso não pode acontecer em um musical até dá pra acontecer ainda assim a gente fica alerta porque como é tudo ao vivo então são coisas acontecendo é uma experiência muito fantástica assistir um musical agora no cinema isso não pode acontecer de forma nenhuma e aí eu quero ver como é que eles vão fazer esse momentão todo eu acho que vai ser incrível eu acho que realmente o filme vai eu acho que vai conseguir uma boa bilheteria eu acho que vai conseguir um bom público a gente tem um pouco de medo eu gosto muito de Wicked não sou o maior fã do mundo mas a gente fica com um pouco de receio do momento do Hot and Tomatoes e da porcentagem de aceitação dos críticos e o que as pessoas estão falando primeiras impressões a gente fica muito pilhado com isso mas eu espero que apenas notícias maravilhosas venham eu acho que sim porque a Ariana Grande eu sei que ela é muito competente que ela é uma profissional muito maravilhosa eu sei que a Cynthia Reeve jamais aceitaria entrar ou jamais os produtores de Wicked deixariam que o filme fosse feito de qualquer maneira sabe que não fosse de um jeito fantástico então assim estou bastante esperançoso e muito animado que esse filme aconteça igual musical que deixe a gente assim meu Deus meu Deus mas e vocês comentem aí embaixo o que vocês estão achando porque querida não se dorme na Europa não se dorme na Europa quero saber a opinião de vocês se vocês assistiram Wicked se vocês são fãs se vocês estão animados para ver como vai ser isso em breve eu trago aí para vocês a história de Oz Mágico e o Poderoso que é mais canone com a história original do Mágico e o Oz que a gente conhece e provavelmente vou gravar uns feats aí com fãs do musical de Wicked que aí eles conseguem falar muito melhor sobre todas essas outras coisas aqui no canal e aí vamos falar bastante do que esperar para o filme de quais cenas do musical serão adaptadas e como a gente imagina como que vai ser isso coisinhas né gente eu amo então ó espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje um beijo e até o próximo vídeo tchau